Reverência por favor Reverência por favor O meu senhor já chegou Pare um instante, não olhe pro lado Esqueça os problemas, não fique preocupado, irmão Hoje é particular Foi reservado este lugar E o crente preparado Com Deus vai se encontrar Hoje é particular Foi reservado este lugar E o crente preparado Com Deus vai se encontrar Tremendamente santo, santo, santo Santo, santo, vai se abrir Tremendamente santo, santo, santo Santo está aqui Santo, 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 santo é ver Jeová Tremendamente santo, 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 santo está neste inundar Hoje é particular Foi reservado este lugar E o crente preparado E o crente preparado Com Deus vai se encontrar Tremendamente santo, 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 santo é ver Jeová Tremendamente santo, 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 santo está aqui Tremendamente santo, 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 santo está neste inundar Tremendamente santo, 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 santo... Soberano, Deus Toda a coração dou a Ti, meu Senhor Toda honra Toda honra e glória Louvore, meu Senhor Dou a Ti Espírito de Deus Espírito de Deus Reverência por favor Espírito de Deus